de meio ambiente, de mineração, não temos inclusive um plano de gerenciamento de resíduos sólidos e nós já estamos trabalhando e já começamos a elaborar. Portanto, encontraram a Prefeitura de 20 anos e me diziam, disse, olha, em cada ambiente da Prefeitura ter um petista, ter um adversário. Eu disse, não importa. O voto não é meu, é dele. Nós não queremos partidários, aliados ou adversários da Prefeitura. Nós precisamos de técnicos. E o que dá certo na Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, da Presidência da República, precisa dar certo nas Prefeituras. E nós estamos, e aqui não quero ser isenta para ninguém, porque eu estou começando, é o nosso primeiro ano, nós estamos aprendendo, mas nós estamos imitando esses órgãos, dando oportunidade aos técnicos, aos servidores concursados da Prefeitura. Não quero saber o partido. Nós queremos saber da sua qualificação, da sua capacitação. Isso é o que é o mais importante e tem dado certo. E esses técnicos estão nos ajudando. O poder efêmero, ele passa tão rápido. Quatro anos passam tão rápido. Entra o prefeito, sai o prefeito e eles permanecem lá. Daí, a necessidade desta convivência. Colocar esses técnicos em lugar de presidentes e partidos políticos, de aliados, até de parentes. Dá oportunidade a esses técnicos. Ninguém conhece mais o serviço público do que eles. Eles estão lá, aguardando que você estenda a mão, que respeite, inclusive, o seu posicionamento político, a sua escolha, porque é um direito de um país democrático e que nós precisamos avançar e nós a veremos e estamos dando esta contribuição para a nossa pátria, para nosso Estado da Bahia e para a nossa querida Vitória da Conquista. Tenho muita fé. Deus está abençoando, Deus movendo. Coisas maravilhosas já aconteceram no nosso governo. E nós haveremos de fechar esse ano com saldo extremamente positivo. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Aplausos Aplausos Aplausos